O taxista Judson dos Santos Cotrim foi apresentado nesta quarta, 16 de junho, na delegacia especializada em roubos e furtos de veículos. De acordo com o delegado, Judson vai ser indiciado nos seguintes crimes. Crime de uso de documento falso, falsificação documental e estelionato, além de furto mediante fraude. Ele foi preso na noite do dia 15, no bairro Planalto, zona centro-oeste de Manaus. Uma carteira de identidade falsa foi encontrada com o suspeito.